O reino animal é formado por inúmeras espécies, tamanhos, tipos e habitats diferentes. Alguns animais podem ser extremamente fofos e dóceis, enquanto outros são muito perigosos. Estima-se que no mundo existam cerca de 3.400 espécies desse réptil, rastejante, de corpo cilíndrico, alongado e sem patas. As tão temidas cobras estão por toda parte. Aqui no Brasil, já foram descobertas cerca de 390 espécies dos mais variados tamanhos, formatos e cores. Você sabe qual é a cobra mais venenosa do mundo? É uma sertente que praticamente só pode ser encontrada na Austrália. O veneno dela é altamente tóxico e pode matar o ser humano em menos de 45 minutos. Esses animais usam a língua para sentir a presença de algumas substâncias químicas no ar ou no solo. O órgão é dividido em duas partes para conseguir detectar odores que venham de lados diferentes. A caça nunca é feita com base na audição, porque esses répteis são completamente surdos. Outro fato curioso é que as cobras possuem uma visão bem limitada. Quando estão na luz do sol, elas apenas reagem ao movimento. Se a presa se mexe ou quando elas se sentem ameaçadas, acontece o ataque. Muitas espécies de cobras colocam ovos como a maioria dos outros répteis. Já outras mantêm os filhotes no interior do corpo durante toda a gestação, como os mamíferos. Tudo vai depender do clima e da região em que vivem. Por fim, mas não menos importante, as serpentes são animais que geralmente se alimentam com pouquíssima frequência. Pesquisadores comprovam que existem espécies que conseguem ficar até seis meses sem alimento. Esses animais possuem uma das taxas metabólicas mais baixas entre todos os vertebrados. São capazes de armazenar energia e se manterem ativos por um longo período. Curioso, né? Se você gostou desse vídeo, acompanhe o nosso canal no YouTube. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Tchau!